Hi babes! Bem vindas ou bem vindas de volta ao canal. E para quem é novo, bem vindo ou bem vindo ao canal. Eu normalmente costumo gravar sábado ou domingo mesmo para postar no domingo, mas hoje é sexta-feira à noite. Estou extremamente cansada, portanto, qualquer coisa eu penso desculpa, mas ainda consigo filmar no fim de semana. Então, yeah, this is what we have for now. Vou fazer um trip to Toronto Hall. E yeah, sem mais demoras, bora para o vídeo. Star! Então vou começar por mostrar numa loja de segunda mão, uma loja de garagem, como quiserem chamar. Fui aqui na terceira que eu comprei. So, let's dig in. Vou começar pelos acessórios. Eu comprei este cinto, super cute. Ele é super grunge, adoro. Faz-me lembrar assim o princípio dos anos 2000, 90's maybe. Adoro. Porque esta parte aqui é toda para fechar, já vos vou mostrar. E dá para vários tamanhos, adoro isso. Dá para ajustar conforme a gente quiser. Na cintura, nas ancas, whatever, how you want to wear it. Até mesmo como um top, dá. E gostei muito, prateado e preto. É aquele cinto preto básico. Mas não é tão básico devido aos detalhes. E penso, desculpa, a minha gata está doida, que não duvido para andar a gravar esta hora ou neste dia. E ela quer dormir, então está mesmo crazy. Continuando com acessórios. Eu achava que era um acessório quando comprei. Tinha imensa gente lá, então foi meio cá pressa. E eu achei que isto era um cacho de colo. Mas... Super cute, right? Super cute scarf. Pensei eu. Não. É um poncho. Eu adoro ponchos. Eu adoro ponchos. Mas... Pronto, foi um erro meu, vá. Eu vou arranjar a maneira de usá-la. Eu estou a pensar em usar como se fosse simplesmente um cacho de colo e acabou. Tipo, assim. Uma gola. Eu acho que vai resultar. Eu queria dizer que é um poncho. Dá para perceber? Eu não sei. Mas eu vou fazer isso funcionar. Vamos para o próximo. A minha atrevida. A minha atrevida. Estava a pique-me. Eu amo-te. Não vai querer trabalhar, então. Vamos lá. Então, encontrei uma consciência e comprei este. E na altura achei-o so cute. Está dando guess-o ou algo assim. Você sabe o que eu estou dizendo? Ontem o símbolo já à frente. Eu adorei. Tipo, super cute. Mas cheguei a casa. Porque eu lá fui uma anta. Não vi nada. Estava com pressa. Só os feelings are was kicking in. E assim que cheguei a casa fui a provar. E... This happened. Tipo, é muito grande. Mesmo. It's too big. Passando agora para tops. Encontrei uns básicos. Foi este assim beige da Modalpha. Um euro tipo. Yeah. É uma coisa básica mas... Eu precisava de básicas do meu guarda-roupa. Portanto, this is a must. E lembro-me de ficar bem no couro porque este não tive que aprovar. Super stretchy. Não há muito a dizer. Na sou a maior fã da Modalpha. Não comprei assim muita roupa lá. Mas... Eu gostei do material deste por acaso. Então... Vai comigo. Eu encontrei também este top da Stradie. Super cute. Eu até só agora que reparei a cara da Stradie. Quando o vi achei super lindo. De veludo. Assim que o cor tem V. As alças são ajustáveis. E aqui na zona do peito é double layering. Então... Não preciso usar setean. E lembro-me de aprovar e ficar tão feliz com isso. Porque eu adoro usar setean. Especialmente no verão. E fica super bem no couro. O roxo. A minha cor favorita. There's no way you can go wrong. So... Yeah. I'm really happy. Um euro. Tipo... What? O último top foi este assim. Super cute. Não tem marca. Não tem rótulo. But I don't care. Eu não sou de marcas ou rótulos. Em aspecto algum. Portanto... Assim que o vi fica logo não. I gotta get this. Estilo lingerie. Está super em trend já há montos de tempo. E eu agora realmente... É uma trend que está a me crescer imenso. Portanto... I gotta get it. Um euro. Super cute. Tipo seda. E depois assim que a sua renda... So cute. Eu realmente acho que isto era tipo um pijama ou uma camisa a dormir. But I don't care. E depois as alças estão só estáveis. Super stretchy. Claro que eu tinha que usar um soutien com isto. But... It's so beautiful. So, so beautiful. A próxima pecinha então... Foi esta camisa. So cute. Vou usar como t-shirt dress. But long sleeve. I love this look. É tanto... Daqui a uns... 5, 6... Até 9 anos atrás do Tumblr. Give me Tumblr vibes. And I'm here for it. Adorei. Nunca fui ao Canadá. Mas espero um dia ir. Mais um plus da camisa. E depois daquele estilo baseball. Adorei. Sempre quis uma também. Nessa altura do top eu nunca estive. E então atrás as costas são super básicas. Mas eu também acho que isto foi um euro. Eu não quero enganar ninguém. E dizer para estes enganados. Porque isto já foi há algum tempo. Mas foi entre 1 a 3 euros. Para quanto partes de baixo. Encontrei estes shorts na secção de online. Aquela que a tua camisa também tinha sido. Mas... Yeah. Mais uma da secção de online. Ah... Larinda. Isso é muito masculino. I don't care. I really don't. Eles são tão giros. Eu acho que isto... Especialmente se virar assim a beira. Fica super 90's vibes. Com crop top justo ao corpo. Tipo aquela peixe que eu vos mostrei. Deves an outfit. E... Não fica nada à mostra. Tipo, eles são compridos o suficiente. Vou me sentir à vontade. São super loose. Super fresquinhos. E... Montes de bolsos. Bolsos, bolsos, bolsos. E eu adoro. Bolsos. I'm really happy. Adoro a cor. Adoro tudo sobre estes shorts. Estes calças. I'm a wear them. A lot. Tá bom. Passando então para a última peça da feira. Encontrei estas calças. Super cute. Eu adoro. Elas são... dos tempos da Stradi, é uma pessoa super única e em baixo então são rolares. Passando agora então para a segunda loja, foi uma loja que nunca tinha ouvido falar, nem tinha visto, foi então Segunda Mão Virtual Adoro Trish Shopping Online. Isto vai ser agora um invício novo. And yeah, I did some damage. Eu estou a tentar aqui cobrir esta parte porque a minha gata, once again, apanhou a caixa. Eu tentei muito com que ela não apanhasse, mas eu assi o leite. Vamos abrir isto em conjunto. Para quem não conhece, a Mike Loma manda para os Açores e para Madeira. Portanto, este é o nosso site e não trabalho com eles. Simplesmente adorei as peças e é uma maneira de vocês pouparem dinheiro e encontrarem Real Gems. A girl had to share with you. Então, vou começar a vos mostrar os acessórios. Encontrei esta vini super cute da Nike, super anos 90. e adorei o facto de ter assim a sua linha branca que eu gostei, adorei o contraste de cores. Eu nem sei se está bem centrada ou não, mas feels cute. O último acessório que comprei então foi esta gravata de Spaghetti. Eu ainda não esqueci como é que se faz os nós a essas cenas, mas tem aqui uma coisinha portanto de doce que ajude. I don't know, I'll need to study it. Eu achei super gira, assim que as suas linhas, adorei imenso. Eu acho que gravata é uma coisa que não é de homem, é uma coisa de pessoas, tipo, homem e mulher, whatever. Passando agora para a roupa, comprei duas partes de cima. Eu comecei então por este top lindo. Eu estou abcecada com este top, é da Nike. Dá para ver que é super vintage, eu acho que é pelo menos. E adorei as mangas, super diferentes. E adorei também o facto de ter esta linha no meio do decote em V. E embaixo tem, tipo, 3D. A segunda e última peça de roupa que eu comprei foi então este top de desenhos. É presente que o outro branco eu tenho no mesmo género, adorei-o, super giro. E embaixo também tem, então, a renda, coisa que o outro não tinha, era só em cima. E dá o 360 que também o outro não tinha. Passando agora para sapatos, foi a parte que a mais me enlouqueci, porque eu nunca encontro sapatos que me fiquem bons, como é bem muito pequeno. Às vezes 35, o mesmo tipo de sapato é grande. Então, você já pode imaginar. Estou muito feliz. Veja nisso. Quer dizer, veja nesses beijos. Estão super confortáveis e muito fáceis de andar. Então, agora eu posso ter um par de sapatos. Mas, I found some loafers. Estou a procurar-nos há imenso tempo. E os últimos que eu adorei eram para aí 30€. E outros de saldos já estavam a escutar. What else? Este par é o par que eu achava que ia ser mais pequenino, uma cunha, não ia ser tanto alta. E eu assustei-me quando os vi, mas quando os aprovei, eu abaixo o nome por completo. Estava com um receio que fosse exagerado. Mas não é nada. Eu corri com eles, para testa-los. E não me chatearam nada. Adoro material tipo vinil. E ele ajusta aqui então no tornozelo, o que é um plus. Mas isto então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar então o vosso like aí em baixo. E partilhar muito com amigos, família, parceira ou parceira, ou quem vocês quiserem. Para acessar o seu filme a crescer. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. E também tocar no sininho para vir e vender o meu. Então fico por aqui. Vim-nos na próxima. E claro, sejam felizes. Love yous!